Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Quando a namorada do bebezinho começou a ser difícil com ele, foi aí que esse homem foi correndo atrás e falou... Furioso, né? Os caralho a quatro... Eu não sou bebezinho se não conquistar ela. É verdade essa história. É verdade, mas sai bebezinho, você não me deu uma vírgula, hein? Uma vírgula. Caceta. Viu, mas é só você ver, por exemplo, tem homens que tem... Ai, minha voz tá meio rouca já. É, tem homens que tem uma infinidade de listas de contatinhos, que tipo, sabe aquele padrão de tipo, some na sexta, aparece na segunda? Sim. E aí, é... E aí esses contatinhos estão ali. Então, tipo assim, por que ele não pede um daqueles contatinhos em namoro? Aí, é muito comum, tem um monte de contatinho. Aí, do nada, o cara aparece namorando outra. E aquelas contatinhos, fica ali, poxa, como que esse cara, por que ele não namorou comigo? Por que ele, às vezes, vinha me ver e tal, combinava, vamos se ver, vamos fazer alguma coisa. Por que ele não tá namorando comigo? Tá namorando com aquela, né? Com aquela mulher, com aquela pessoa. Mas você não acha que se a mulher percebe que é um contatinho do cara, e ela tem interesse em ter algo a mais com ele, não é melhor ela sair fora? Se ela já perceber que ele só quer isso? Sim, mas quantas fazem isso? Elas ainda ficam na ilusão lá do Dom Juan. Porque aí, quando aparece, dá atenção, dá carinho, pergunta como é que tá, super... Sabe aquela coisa da distração? Vou distraindo ela que ela cai de novo, e eu vou mantendo ela aqui. Pra ir seguindo as artemãs até conseguir o que eu quero. E assim vai. E aí entra a dinâmica da menina também, né? Por que ela não consegue se desligar de um cara que não quer nada com ela? Qual é a dor que está nela, que faz ela permanecer nesse ritmo ali? Né, não... Isso é muito bacana. Eu era bom nisso aí, bebezinha. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, era bom. Mas não é legal, não. Depois, quando eu comecei a ser mais sincera, mais honesta... É, o Artur tinha também os contatinhos. É, o Artur, claro que eu conheço. Aí ele saiu comigo em público. Acabou tudo! Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?